nas pregas, porque é só se foder, humilde, pra ser bem popular, bem no popular, só se fode irmão caralho doidão, oh quem tava ali, família, quem tava de vacilo lá na moitinha, Renatinho, Snipe olha só, família, joguei só por jogar, pensei que é um besta, meu irmão, o Pinóquio tá de um jeito